Vão ganhar reforço para a vacinação contra a Covid, se tornando centros de imunização contra a doença. Pois é, né? Na sexta-feira o espaço cultural foi desativado e agora essa vacinação contra a Covid vai ser realizada nos postos de saúde. Vamos chamar o Alex Murphy ao vivo? Alex, quais são as informações, né? Decentralizando deve melhorar? Por que o espaço cultural foi desativado? Traz esses detalhes aí pra gente. Ok, Renata. Muito bom dia pra você, bom dia pra Mário, bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Manhã Cidade. Eu falo aqui, né? De um dos centros de vacinação que vai servir aí, né? Unidade Básica de Saúde que vai servir de centro de vacinação aqui contra a Covid-19, que é a Alpinha, né? O centro de saúde Boa Vista aqui no bairro Boa Vista. Letícia, a gente vai conversar agora com Letícia Galvão, ela que é gerente de atenção básica aqui de Caruaru. Eu vou passar maiores informações pra gente agora sobre essa mudança, né? E todas as informações a respeito justamente do que vai acontecer daqui pra frente. Letícia, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Quanto é pra gente, o centro de vacinação lá no espaço cultural foi desativado, por que dessa desativação? E agora as unidades básicas de saúde passam a ser também pontos de vacinação contra a Covid-19. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Exatamente. Na realidade, este momento já era planejado, era algo que já fazia parte do nosso plano municipal de vacinação contra a Covid-19. Nós teríamos, sim, já esse momento de descentralização. Então, chegou esse momento no qual nós criamos sete centros descentralizados da vacina contra a Covid-19. Então, o nosso objetivo é fazer com que a vacina esteja mais perto da população. Então, a criação desses centros nos territórios, através das unidades básicas de saúde, com certeza vai facilitar. Nós estamos já em um momento bem avançado da campanha de vacinação. Nós temos boas coberturas vacinais, já ultrapassamos 90% da segunda dose. E por isso que, neste momento, nós criamos essa estratégia, adotamos essa estratégia de descentralização. Então, são sete pontos que estão com sala de vacina exclusiva para a Covid-19. Elas vão estar atendendo durante toda a semana, durante todo o expediente das unidades básicas de saúde. Então, não precisa de agendamento. A população só precisa se direcionar a qualquer ponto de vacinação desse para estar recebendo primeira, segunda ou terceira dose. Além desses sete centros de vacinação, todas as nossas outras unidades básicas de saúde, elas fazem vacina contra a Covid-19, de acordo com o seu cronograma, que já é estabelecido pelas unidades. Entendi. São sete centros de saúde específicos, né, destinados aí a essa vacinação. Mas também, claro, os outros pontos, dependendo aí da demanda, também fazem aí essa vacinação. Isso, exatamente. Os sete centros, eles possuem salas de vacina exclusiva para a Covid-19. Então, de segunda a sexta, nós estamos atendendo durante todo o horário de trabalho, vacinação para a Covid-19. Já nas outras unidades básicas de saúde, aquela pessoa que deseja fazer na unidade mais próxima de sua residência, ela pode também estar fazendo, só é identificar qual é o dia da vacinação para a Covid-19 nessas unidades que não são os centros de vacinação, certo? Já nos sete centros, nós estamos diariamente com essa vacinação. E também estaremos com vacinação noturna na Via Parque, como já é de costume, a gente tem essa vacinação de 5 às 8 na Via Parque. Era justamente isso que eu ia te perguntar, né, se ainda vai continuar funcionando ali na Via Parque. Agora que houve essa mudança, por exemplo, hoje tivemos aí a primeira criança sendo imunizada. A perspectiva é que lá na Via Parque fique aí o ponto de vacinação das crianças, né? Há um outro ponto específico de vacinação aqui em Caruaru, já que tem que haver essa diferença, né, essa distinção entre um ponto de vacinação pediátrico e de adulto? Exatamente, essa inclusive é uma recomendação da Anvisa, que a gente deixe a vacinação de crianças separada da vacinação de adultos. Então, naquele ponto que fica em frente ao INSS na Via Parque, ele está voltado para a vacinação infantil. Então, durante o dia nós só estaremos fazendo vacinação infantil. E já estamos com um planejamento de montar um outro ponto na Via Parque, também para vacinação de adultos. Ok, Letícia, muito obrigado, viu, por suas informações. A gente vai reforçar aqui, viu, Renata, para quem está acompanhando aí a nossa reportagem aqui, estamos falando ao vivo aqui do Centro de Saúde Boa Vista, né, aqui na Rua Cabo, né, na Coab 1. E a gente já percebe aqui uma boa movimentação. Vamos, inclusive, aqui, obrigado, Letícia, obrigado ao pessoal aqui, ó, já tem movimentação de cadeiras aqui, já tem um público aqui esperando, né, para tomarem a vacina. Olá, bom dia, tudo bem? Já tomou a primeira dose, segunda dose? Está aqui esperando para tomar vacina contra a Covid? Vou tomar a segunda dose agora. E aí, o que é que você acha? Qual é o teu nome? Meu nome é Matheus. O que é que você acha, por exemplo, o Centro de Vacinação lá no Espaço Cultural foi desativado, né, agora as Unidades Básicas de Saúde vão ser Centros de Vacinação. O que é que você acha dessa mudança? Eu acho bom, né, eu moro aqui perto, moro aqui na localidade mesmo, ficou mais fácil para mim, né, e para o pessoal também que vai tomar para o dia mais difícil hoje. Valeu, obrigado, hein. Só reforçando aqui, olha só, a Unidade Centro de Saúde Boa Vista é um dos pontos, né, a Unidade Doutor Antônio Vieira, lá no bairro do Salgado, é um outro ponto, Unidade AME Maria Lira, lá nas Rendeiras, a Unidade Agamemnon 1 e Encanto da Serra, lá no bairro Agamemnon, Unidade Indianópolis 1 e 2, lá no bairro Indianópolis, Unidade Demóstines Veras e Novo Mundo, no Demóstines Veras, né, e também a Unidade AME Pedro Justino, lá na Vila Kennedy, estão aí os sete centros de saúde, né, que vão estar disponibilizando aí a vacina contra a Covid-19, e olha, está todo mundo aqui feliz, viu, pelo que a gente observa aqui, está todo mundo feliz com essa mudança, porque como foi dito aqui, ó, pelo nosso entrevistado, né, ele mora perto e aí ficou mais cômodo para ele, e assim para todos que moram aqui, por exemplo, na Boa Vista 1 e 2, nessa mudança, e aí nos centros de saúde espalhados aqui no município. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Alex, muito obrigada pelas informações, tá, então atenção, né, não tem mais vacinação, né, no espaço cultural, e aí foi descentralizado nos bairros, e também tem a noite ali nessa ação ferroviária, tá. 9 horas e 31 minutos, vamos ao que foi destaque no Jornal da Cidade, da segunda...